Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Steam World Diggy e vamos que vamos aí no terceiro e eu acho que o último mundo, tá bom? Beleza, aqui tá tudo comprado, nós temos muita vida, não temos nada de água, temos ali um bom foguinho aí, né? Ah, vamos... Ah, dá pra comprar aqui. Ah, vou conseguir essa carita então. Cadê o carita de esmeralda? Só colocou... Cara, tem que comprar aqui praticamente. Esse aqui nós vamos voltar para... Ah, é! Eu estava limpando as coisas porque nós havíamos conseguido o tracking de metal, né? O tracking não, é o radar, né? Mas não, isso aí depois a gente faz, né? População 3. É, mas tem 5 ali, né? Mas tudo bem. Bom, agora a gente pode descer sem nenhum problema, sinceramente. Aliás, aqui não vai ter água, né? É, eu preciso pegar um pouco de água. Oh, meu Deus. É, eu esqueci que esses controles não são tão assim. Ixi... Oh, louco. Eu vou aqui pra direita. Eu acho que assim que a gente entra naquele mundo, já tem água. No segundo mundo. Aqui, ó. E... Baixa um botão. É, então. Aquele mundo lá não tem água, então... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Esse aqui... Até agora eu não destruímo essas pedras, não. Se eu não me engano, esse aqui... Ai, beleza! Vamos ver... Ah, beleza! Deixa eu voltar para cá, que é bem mais rápido. E agora nós vamos para lá. Ah, esqueci do shift... Tá, agora é só explorar Basicamente, aí chegar nas missões Até porque, né Os metais nós vamos conseguir ver Ah, ali, ó Deixa eu ver, pra cá não tem minério algum Pra cá tem uma porrada Aí, ó Ah, é fraquinho, fraquinho Acho que não precisamos, olha Acho que não precisa, sinceramente Da... Da bolsa colossal agora Porque é só pegar e voltar e ficar vendendo, né Aqui também não vou usar a picareta Precisa de barco pra quebrar Opa, quase É mais fácil também que eu se radar Porque a gente consegue ver onde nós podemos descer E onde nós não podemos Por exemplo, às vezes tem lugares que a gente pode subir de boa E... E não vai conseguir pegar o minério Porque a gente desceu bastante Não, na verdade tem lugares que a gente pode descer de boa É, aqui É, aí Por exemplo, aqui, né Aqui Não adianta Eu vou ter que colocar a escada Aqui eu vacinei Ó, aqui eu teria que ter ido lá em cima Não, mesmo assim não ia dar Mesmo assim não ia dar Eu não sabia que tinha minério aqui Então Eu fui quebrando Aí não adianta Vai ter que gastar a escada mesmo Agora, uma dessas aqui Eu não entrei Não sei o que eu entendi Não, aqui já tava explorado, né Será que não dá mais dano que a... Droga? Eu entrei nesse aqui, na moral Acho que não, né Ah, com certeza não O que é isso? O que é isso? Ah, tá Eu amo você, cara Eu amo Ó, aqui é uma boa Eita, preô Ah, essa aqui eu sei Vem Valeu, viu Obrigado É difícil Essa aqui Dá pra fazer assim Nós precisamos de algo que ajude a nossa água Sinceramente Essa aqui a gente quebrou assim Ah, viu E agora eu só desco Vou colocar o teletransporte lá embaixo Quanto nós temos Quanto nós temos Seis É, vou colocar o teletransporte aqui, ó Tem mil e oito Próximo, será? Quinze mil? Ah Ah, tá bom Vai, vou comprar Aqui Tem que ir no soldado É Nossa senhora Tá bom Pelo menos Encheu tudo Eita Ah Aqui nós já fomos Aqui nós já fomos Foi aqui que nós pegamos o minério Tá, beleza Agora ali, ó Como nós conseguimos enxergar o minério Tá muito mais fácil Nós estamos lá no lugar Eu acho que não é pra descolver É que nem aquelas pedras Que eu acho que não é pra descolver Que eu acho que não é pra descolver Não É, eu vacilei É, eu sei, eu sei Eu vacilei Ah não Não tem arma Tá É É, não tá muito fácil não Ainda assim é um dos jogos mais fáceis que eu estou jogando no momento Comparado, né? Comparado Com mais facilidade Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Beleza 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 Agora ali eu posso Tá pronto Ih, minha vida Agora tem que ir pra cá Mas como Nossa, cara Mas que cazzo Será que teria um game mais aqui? Tá Vamos lá Vou dar um corte Beleza Beleza Pessoal Consegui aqui Fazer Não Sério Ai Ai Ah, cara Tá Pelo menos desceu aqui, né? Ah, deixa eu ver Tá É, eu pensei que seria mais fácil Mais fácil Mas E Tudo isso para Ah, tá Vão Bora Minha Minha Só Eu vou Olha Eu bárbara Hoje tem água Aqui Tá 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 e aí caramba tentei correr ai não meu deus caramba isso aqui quase cai em cima de mim aqui velho de novo ta dificil pegar todos os mulheres aqui ta bem uau O que? Ah, sim! Deixa eu ver agora... Tá... É... Vai, volta... Isso... É, ele poderia... Começa a usar dinamite... Vai, volta... 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 Ah, tia... Ah, tia... Ui... Car... Ah... 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 Tá bom... Tô atrapado... Ah... 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 Já tá... Refressividade muito tensa... Ah... Já tá em posibilidade do que bem-sa... Já tá em posibilidade do que bem-sa... Ah... Não interrupta nem faz potencial poço. Ui... Ah 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 E aqui O que a porta veio? Atenção Atenção Agora estou atrapado de novo Tá e fazer o que tem que gastar tem que gastar pronto fluido hidráulico 15.000 cara não é não é besteira só velocidade de carga tem muita coisa dá para comprar muita coisa tem que pegar tem que pegar hã? tem que pegar tem que pegar então é do meu lado, é lá embaixo ah, tá isso aqui não ixi opa ah é? pronto eu aceito isso aqui ótimo é, some o que? claro claro eu to esperando isso ah claro ah oh e aí vai obrigado obrigado ixi oh rubi e aí e aí e aí e aí e aí não tem não tem não tem nada não tem que vir aqui por cima e aí e aí ah e aí 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 o Nobitânio caraca caraca pegamos um dos cantos ai caraca olha 15 mil pelo amor de Deus não seja o 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